E hoje, neste episódio, temos quem? Ele, bolinho de arroz, maravilhoso, vegano e sem glúten. Vem comigo! Olá! Deixa eu começar me apresentando. Eu sou Drika Velar, sou chefe e criadora de conteúdo pra cá, pro YouTube e pra um outro canal que eu tenho no Instagram também, chamado Drika Velar. Se você não me segue ainda, tá perdendo, meu amor. Tá perdendo vídeos de receita, tá perdendo posts de receitas e mais o meu dia a dia que eu compartilho bastante por lá. Bom, rola uma falácia de que não dá pra fazer bolinho de arroz sem ovo, sem leite, sem queijo e eu tô aqui pra te mostrar que dá sim, que é muito fácil, que é muito delicioso. Primeiro eu vou pegar aqui um resto de arroz que você tenha. Eu tinha aqui um arroz congelado e eu descongelei pra fazer esse bolinho aqui junto com você, mas pega um resto de arroz que você tenha. Eu vou usar duas xícaras, daí você segue essa proporção mais ou menos na sua casa, tá? Uma xícara desse arroz eu vou colocar no liquidificador com mais meia xícara de leite. Eu tô usando um leite de coco, você pode usar o leite vegetal que você quiser ou ainda você pode usar água no lugar, tá? E aí a gente vai colocar alguns temperinhos aqui. O que que eu tenho? Tenho talo de salsinha, tenho também aqui um pouco de lemon pepper, que eu vou colocar mais ou menos uma colher de chá de lemon pepper e vou colocar uma pitadinha só de sal, porque o meu arroz já tava cozido com sal, então eu vou colocar só uma pitadinha, só pra dar um chance assim. E aí a gente vai então bater toda essa galera no liquidificador. Bate isso bastante, mas bastante mesmo, até virar uma massa. Agora, eu gosto bastante no meu bolinho de arroz de colocar salsinha e cebolinha. É só o que eu gosto de colocar no bolinho de arroz. Há quem coloque tofu, há quem coloque cenoura, vagem, azeitona, pimenta, o que você quiser colocar, você vai colocar agora, tá? Eu vou colocar só salsinha e cebolinha. Daí eu vou vir com aquela massa que eu acabei de bater no liquidificador e vou colocar aqui. Dá uma misturada e agora eu vou vir com o meu arroz cozido e vou colocar aqui dentro. Mistura muito bem tudo isso. E aí o que você vai observar? Que aqui, depende do quanto o seu arroz tá cozido, tá? Se o seu arroz tava meio papa, aqui você já chegou na massa. Ela já tá, se o seu arroz tava, às vezes, espaçado um pouquinho do ponto, sabe? Tipo, um pouquinho cozido demais, aquele arroz... Ah, aqui em Minas a característica é arroz soltinho. Então esse arroz tava congelado, ele tá soltinho no extremo. Se o seu não tava tão soltinho assim, provavelmente agora você já vai ter uma liga. Pega na sua mão e sente, vê se você consegue fazer um bolinho. Se você não consegue, se o seu arroz tava soltinho igual o meu, o que você vai precisar? De um pouco de amido de milho, maisena. Pega ali duas colheres de sopa de maisena, mistura ali nessa massa até dar esse ponto. Pronto, já deu o ponto. Agora o que eu vou fazer? Vou lavar a minha mão, porque essa mão toda lambrecada não faz bolinhos bonitinhos. E aí pra fazer bolinhos bonitinhos, a gente vem com a mão úmida e aí vai fazendo o bolinho com a palma da sua mão. Vai separando os bolinhos aqui em uma assadeira. E aí agora, meu amor, é só você fritar. Você pode fazer ele frito, você pode fazer ele na air fryer ou você pode fazer ele no forno. O que que acontece? Tem como rola essa falácia de que não é possível fazer sem ovo. Eu tô aqui pra te provar o contrário. Eu decidi fazer ele frito. Por quê? Porque na fritura, é que se tem algo errado na receita, ele se abre. Então assim, se por acaso a minha receita não der certo, esse bolinho vai se espatifar todo no óleo ali, entendeu? No óleo da panela. Então eu tô aqui pra te mostrar que ele vai dar certo. Vamos ver se realmente ele vai dar certo? É só a gente colocar na panela com a ajuda de uma escumadeira e observar. Olha, que maravilha! Não solta! Dá pra fazer sem ovo? É só usar esses truques que eu te falei. Usar a massa do próprio arroz. Fazer uma massa do próprio arroz pra fazer, pra substituir o ovo. Esse é o pulo do gato desse maravilhoso, desse bolinho. E aí a gente então vai fritando um por um. Depois de 3, 4 minutinhos no óleo bem quente. Ele já tá assim douradinho, você vai escorrendo. E aí agora, eu vou transferir aqui pra um potinho de servir. Mas eu quero te mostrar por dentro como é que ele tá. Porque por dentro é que a maioria das pessoas tem dificuldade de imaginar que ele esteja tão cremosinho, tão gostosinho por dentro. Então olha só, eu vou abrir um aqui com você. Ai, que delícia! Tá crocante, maravilhoso! Olha isso! Meu Deus! Que maravilha, gente! Muito, muito incrível! Eu amo bolinho de arroz com molinho de pimenta, então... Nem falo, com a cervejinha gelada, então nem falo! E essa foi a receita de hoje. Então esse bolinho de arroz bem maravilhoso, vegano, sem glúten. É claro que eu quis usar aqui o amido de milho, sabe? No final. Mas se você precisar, você pode colocar farinha de trigo e também vai funcionar, tá? Se você não tem intolerância a glúten e tal, você pode colocar farinha de trigo normal. Eu coloquei o amido de milho, porque já é uma fritura e aí fritar a farinha... Acho que eu tento evitar, sabe? Mas é isso. Beijo e até semana que vem!